Rap com funk, bicho do banco parte 3, DJ Uquinho, Auremice Fico Trembala o Thiago Silvestre, pô, os alemão venda, venda pra caralho, pô Beat banco parte 3, esse é o DJ Uquinho, no Rio de Janeiro o baile tá lotado e o beat na caixa batendo certinho Beat banco parte 3, esse é o DJ Uquinho, no Rio de Janeiro o baile tá lotado e o beat na caixa batendo certinho Recalcado não entende, recalcado não entende, DJ Uquinho é o sinistro do baile, 150 é o BPM Recalcado não entende, recalcado não entende, DJ Uquinho é o sinistro do baile, 150 é o BPM Opa! Salve, salve minha família Seu amigo aqui, moleque, Dioguinho do Banco na voz, tá? Tá apenas começando mais uma sequência do Beat Banco Só que agora, parte 3, totalmente light Pra você poder curtir, aumentar o volume do som da sua casa Fica à vontade, tá? Que esse é totalmente light Só lembrando que não é podcast, tá? Podcast 002 vai vir aí em breve Vou tá postando nas redes sociais aí, tá? Então, essa é a sequência do Beat Banco, parte 3 Fica à vontade, chama as amiguinha E vem curtir essa sequência que tá totalmente light, hein? Vambora! Complexo do Banco, tamo junto naquele pique Dioguinho, cabelinho, conexão, frisson Esse é o Dioguinho, né, pai? Muito brabo! Esse era meu medo Banco, 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 banco Paralho aqui, posso curtir nem meu natal, mano? Eu já venho com mais um lançamento? Banco, 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 banco Porra! Que isso, hein? Bravo, brabo, qualquer Banco, 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 sequência do Beat Banco, parte 3, light Que isso, hein? Então, olha só, você que tá aí do outro lado Banco, 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 banco Aumenta o volume até o talo Pode aumentar, pode botar até o último aí Até o max, max, que é o máximo Pra você que é burro, é, aumenta, porque é tudo light A vizinhança vai ficar tranquila, porque é tudo light Não tem putaria, então aproveita, aproveita pra curtir dançar Que agora é só a braba, tá? E antes de eu começar, coloca a colher de a prova de bala, tá? É, porque o pente dele tá carregado e vai vir só a braba Só atira aí, então, oh, oh, oh Essa é a sequência do beat banco, parte 3 Esse é o tatuário Vھی, o pai da facção Rebora na guerra Baco, 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 baco Baco, baco, baco Baco, 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 baco Baco, 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 baco Baco, 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 baco Baco, 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 baco Bitchens, ele é todo o dinheiro Boa! 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 Bo Com pente vazio, logo eu te abro seu destre Com pente cheio de lançamento Rebola, 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 rebola Vai descendo até o chão Rebola, 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 O mulher segui tá safada E dá contisão Novinha segui tá gritina E dá contisão E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Rauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Traga a boneca no chão, traga a boneca no chão, então faz Traga a boneca no chão, traga a boneca no chão, então faz Anjo 7 e 5, essa é o BPM, ela adora Anjo 7 e 5, essa é o BPM, ela adora Estão bem novinha, sarrano sempre cano, sarrano sempre cano, sarrano sempre cano Por cima que ela gosta É, é o DJ Gui, o Timão Louca, joca, joca de verdinha, ela fica McGrog Louca de verdinha, ela fica McGrog No beat do banco tu desce, no beat do banco tu sobe No beat do banco tu desce, no beat do banco tu sobe Derče o BPM, derče o BPM Ela bota a palma na mão no chão Do chão Ela mete mar quando vê o uguinho Ela mete mar, mete mó broncão Pó broncão, pó broncão Deixa passar as cagatinhas dos alemão Bruto aqui no banco, nós não perdoa não Deixa passar as cagatinhas dos alemão Deixa passar as cagatinhas dos alemão Vou te deixar suadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque pra tu perder a linha Vou passar o cavanhaque pra tu perder a linha Ela gostou se amarrou no estilo do moren Comentou com a amiga, é ele que eu tô querendo Pó mata o seu desejo, pode até ser covardia Abre as pernas, relaxa que tu vai perder a linha Vou te deixar suadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque pra tu perder a linha Banco, pó passa o cavanhaque pra tu perder a linha Banco, pó te deixar suadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque pra tu perder a linha Banco, pó passa o cavanhaque pra tu perder a linha Banco, pó, pó, pá, pó, 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 pódio O DJ o banco, o DJ o banco, o DJ o guinho Sabota ela porque elas são malandras Deixa elas doidonas que elas perdem a vergonha E depois que elas entram na onda Bota, 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 bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda E essa bota ela, o pai da facção Arras ela por ver que pega firme nas cadelas Arras ela por ver que pega firme nas cadelas O Curio da Favela, o Poco da Viela Já lá vai me amar, já deu papo pra ela O Curio da Favela, o Poco da Viela O Curio da Favela, já vai me amar, já deu papo pra ela Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, devagarinho agachar Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, devagarinho agachar Banco, 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 banco Olha ele, olha ele, ele mesmo, seu gui, meu parceirinho, o moleque é fi Ela agarrou quando dei uma sarrada, olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi beijando, levei pra base só pra ver ela sentando Vem cá novinha, pode sentar, se envolve Porque o DJ é da tropa do Pinote Vem cá novinha, pode sentar, se envolve Porque os cria é da tropa do Pinote Ela alagamou quando dei uma sarrada Olhou pra mim com cara de safada Vem pro canto e ela já foi beijando Vem pra base e sopra a vela sentando Vem cá novinha, pode sentar, se envolve Porque o DJ é da tropa do Pinote Vem cá novinha, pode sentar, se envolve Porque os cria é da tropa do Pinote A novinha perde a linha quando ela vê o ponte Ela só tem o cinturo ignorante Vem pra favela, dança a todo instante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso ponte Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e gosta de rebolar Manda pra ela, putão Manda pra ela, putão É BL que vai catucar Vai sarrando gostosa Vem roçando pra cá Vai esfregando toda hora Devagarinho malandra É BL que vai catucar Outro carro é moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui e por ali Porque o K já vive assim O Guinho vive assim Os cria vive assim De troca em treta Finalidade era ficar em casa Mas falaram cê detenta um bicho Que eu grotei só pra ver essa foto Fazendo isso Com o puxedo 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 Com Na CBT ela está, na quadra, safado Complexo do banco, tamo junto naquele pique Juguinho, cabelinho, conexão Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá Andar o padrão e se fuder, direito pra RH Só caixa, sorte, vida e exceção De várias perdidas, por sempre encontrar Surchar de jogo, contor Gosto de piscina, agosto de domina Gosto de piquí, eu vou Sei lá, posso me arrepender e me equivocar Melhor me ter um atestado do que eu vou precisar Só caixa, só tequila e exceção De várias perdidas, por sempre encontrar Surchar de jogo, contor Gosto de piscina, agosto de domina Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá Andar o padrão e se fuder, direito pra RH Só caixa, sorte, vida e exceção De várias perdidas, por sempre encontrar Surchar de jogo, contor Gosto de piscina, agosto de domina Gosto de piquí, eu vou Sei lá, posso me arrepender e me equivocar Agosto de piquí, eu vou Olha a cara dele, olha a cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre, sempre chegando na frente É ouro no YouTube, o Belão é o Trap Agosto de piscina, agosto de domina Esse é o DJ Ugui, o porro Esse é o DJ Ugui né pai, muito brabo Esse era meu medo Olha ele, olha ele, ele mesmo, DJ Ugui, meu parcerim, o moleque é pica porra Tchau 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 Tchau